Mas ele se calhar não estava cá ainda. Não. Porque eles dizem, é, dois regimentos de paraquedistas, um regimento de comandos e um regimento de operações especiais. Ok? Portanto, são quatro equipas. E caralho, tem que me dar uma panada. Olha, fui derrubada. E depois desse colado dos regimentos podes ter mais do que uma equipe. Olha, já fui desqualificado. Do que uma equipe. Deram-me uma panada e eu aqui fui desqualificado. Ou ficaste sem carro? Ah não, fui desqualificado, levando bandeira preta. Ficaste sem carro? Achou ou não? Ah não, deram-me uma caçada por trás. Só que eu tive que fazer uns peões para voltar à pista. Fico desqualificado. Deves ter andado por trás. Ora era. Ah, pronto, quem é que faz isso? Tem que dizer para ele que faz isso durante a corrida. Na corrida tem mais acelerança. O José, como eu estava a dizer... Eu não me lembro o que eu estava a dizer, mas pronto. Estavas a falar dos batalhões de infantaria. Ou dos regimentos. Aquilo é... São dois batalhões de... Paracodistas. Paracodistas. Uma de comandos e uma de operações especiais. E depois tem mais coisinhas. Na parte, portanto, aqui é onde a gente ia mentir um bocadinho. Por exemplo, é que se houver... Porque é aqui a minha dúvida. É que não sei se há infantaria... Regimentos de infantaria normal a pertencer à brigada de reação rápida. Pois, mas é que... Normal não. Pronto. Mas se nós tivermos... Regimentos de infantaria tens três. Diz um um, um dez e um quinze. Que é comandos e as paraquistas. É. O dez e quinze é os paraquistas. O dez e quinze é os paraquistas. O dez e quinze é os paraquistas. O regimento de infantaria número um apoia o aprontamento e o treino operacional de unidades de componentes de operações e outras forças conforme for determinado. Ou seja, o regimento de infantaria número um é treino. É recrutante. Ok, então, nós temos aqui, por exemplo. O primeiro batalhão, o segundo batalhão de paraquistas. É o número quinze e o número dez. Depois, força de operações especiais, cento de tropas de operações estéticas. Isto é os tais rangers. Batalhão de comandos, cento de tropas comandos. Quadrão de reconhecimento. Regimento de cavalaria número três. Batalhão de apoio aero terrestre. Pertence à escola de tropas paraquistas. O batalhão de apoio aero terrestre. Batalhão de apoio aero terrestre é os... Acho que os sete e trinta que eles lançam. Paraquistas. As merdas. Não, não é paraquistas. É logísticos. Amo, beijos, rapaz. Olha, são. Garantir a segurança da unidade e distribuída dos efetivos que lhes sejam atribuídos. Asegurar o apoio administrativo do logístico ao comando e estado maior da Brigada. A acompanhar e transmissões. É segurança das bases. É o desenvolvimento sanitário. Prestar cuidados de saúde. Organizar e desenvolver o treino. Operar e manter o aeródromo militar. Planear e coordenar a manutenção. Garantir... É a malta da base. Da base de campanha. Garantir segurança. Os paióis. Ou seja, os gás que deixaram tudo outra vez. Os tanques. Laborar em ações. É a malta da logística da base de campanha. Ou seja, na base de que tinha. Nas fogos e assim. A cena ao José agora inicialmente não termos tudo logo no ativo. Percebos? A cena é tentar pegar neste projeto já mais desenvolvido. Para futuramente não termos as dificuldades para quando recebermos mais pessoas. Pronto. Estás a ver? Oh José. Estás a ver porque é que a Brigada em Reação Rápida não tem a marinha. Porque esta é uma organização do exército. Então que sejaste de que a diga. O que é que ele disse? Mas olha, também não se esqueçam. A gente nunca cabe ter 100 players. Também nunca vias de ter 40. Estamos sempre. 100 players é uma merda difícil de vires a ter. Oh! Não, não podes a ter só missões à sexta. Tens de começar a dividir-te. Porque vais ter 100 players no 5 e 2. Mais 4. Não aguenta. Carola, a Shack Tack quanto é que ele tem? A Shack Tack? Vai 200. Mas isso é o Internacional, acho que é. Não, está a falar. Estás só a falar mesmo que a Shack Tack é uma comunidade? Mas tem deles normalmente um pai de 100. Estás só a falar. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Eu quero falar agora. Isso vai ser o trânio da Shack Tack. É o Fundador. Já nem sei. É o Fundador. Pronto, olha, vou para a corrida. Se não, já is matam-os. Eu preciso é que depois me deem convide. Faz tu ir, DART. Sim, vai para a re-SART. Vamos lá para baixo então. É melhor, é melhor. Entretanto quem quiser continuar a busca. Ah, então vamos jogar para os agentes chamados. Ok, ok. Fala para baixo. Ei, mudo, estás agora. Mundo. Ora, o que é que falta? Acho que é o Luz. O Luz? Não, o Luz já está aí. Estou aí, mas... Estás ou não estás? Ok. Mas esta curva aqui é aminhosa. Coisa, sequer que me deu uma panada a mim que me desqualificou. Ah, foi o Bruno. É o ano que está na pista? Não, o Bruno ia à minha frente. Mas foi o Bruno, de certeza. Não, foi alguém naquela curva apertada antes daquela reta, mesmo antes da meta. Me deu-me um toque, fiz um peão e depois fui desqualificado não sei nem porquê. Por que andasse em contra a mão, se pudesse logo demorar... Não, tive que fazer um peão para voltar à pista. Não, não, isso não é permitido. É pá, se eu não me entidei, demoraste muito tempo e então... E o Gusto anda aqui é um salto, se caralho. Seu Gusto foi em frente ao Luz. Estava a tentar acertar-te. Foda-se. O Gap passou por mim com uma bujarda... Estava a tentar acertar. Alguém me deu convite, que é para pelo menos ver o espectador. Eu já saí. Ah, mas já saí. Ah, ok. Estava a fazer stream para depois ver-se. Foi interessante. Tu foste a direita ali nem viraste nem o caralho... Não, era mesmo para te acertar. Era mesmo para tentar acertar, só que isto ficou invisível. Já ficou invisível. Aí, vai lá, viste? Este gajo que está aqui a fazer, oh, Sentry. Em choque. E depois diz aqui ao Bruno. É para sair, é? Oh, José, querias então? Já está. Já está, agora é um vídeo. Só tenho que mandar convite depois ao Dubster, que eu não o tenho. Ninguém quer o Dubster aqui. Não tem Dubster nesse tempo. Manda lá para mim outra vez, oh... Oh, José. Para mim também, que ainda não mandaste. Porque ainda não mandei. Oh, Bruno, já não vou mandar. Porque depois de me mandar muitas acertadas na corrida. Meu, mandou-me agora é... Obrigado. Eu não consigo mandar o Kubi todo a Dubster. Eu fui aceitar e depois de nada apareceu. Tá, que eu mando. Já mandei. Oh, está aqui. Ah, está aqui. Mandando. Ah, mano. Olha aqui se está um on-show. Ah, não. Eu não troquei, não. Está aqui porrada ali. Dá-se de aguardar a pau de uma corrida da season, né? Hã? Ainda falta mais uma. É para a Austria, sim. Gol se está-se a guardar para a Austria. Ora, eu acho que está. Ora... Estou-me a guardar para quando todas as yetificadas. Veio que eu ser o único na pista. Ah, e o Fic, ele não vem outra vez. O Fic, esquece. Ele só faz as pontuações e as tabelas. É sim. O Fic só joga com... O Fic só me veio foder pontos. Só me veio foder pontos. Mais nada. Mete a qualificação tipo... Ah, quais é que são os tipos de qualificação? É o short. O short é o que a gente faz sempre. É o 30 minutos. 20. O Fic disse que se para a próxima quiserem fazer o 2017, como tinha-me falado. Ao outro 2015, whatever. Às 10. Deve-se combinar as coisas para as 10. Aquilo lá às 9 é impossível. E isso vai ficar tarde. Diz-se depois. Ah, tadinho. Tivemos deitar-se cedo amanhã. É? Olha lá. Ah, sim. Eu não recebo o sábado. Eu falo por mim. Eu estou em França é mais uma hora. Ou seja... Para mim... Se fizeram às 10, esquece. Pode ser ao sábado. Por causa da que depois há a missão ao sábado, à noite. Ah, ok. Fecha à tarde. O que é primeiro? Pode sair à tarde. Só tem que ir ao sábado. Sim e não. Há pessoal que certeza que não pode. Deve haver o convite de hoje. É que ao domingo mais tarde que isto é que... Mas falta mais alguém para entrar? Falta a RC. Falta a RC. Falta a RC. Então lá está aí. Não vai a brincar ao invés de aceitar o convite. Não vai a brincar ao invés de aceitar o convite. Não faz falta a RC. Não faz falta a RC. Que tu queres? Alguém vai a fazer o... Alguém vai a fazer o... Alguém vai a fazer o... Alguém vai a ouvir a televisão. Deve ser o Bruno. O... Alguém. A base é do Bruno. O Bruno e as suas novelas mexicanas para... Fog. Fog. Que é uma sutra. Tá nem a falar ao nosso cérebro. Hã? Isso é agora. Olha a galera Bruno. Afinal. Ah cara tens fúdingas. Ah pô. Já vais dormir de pacco. Vai lixar. Pô se vais a ler essa merda. O cara estás em primeiro. Ah mas já que sim eu. O cara vai estar em primeiro. Levas na carola. Olha lá. Olha lá uma puta tão grande. Nossa cuidado com as chicanas ao Bruno. Já devia ser ele. Ready, ready, ready. As mulheres. As mulheres são... As mulheres são... As mulheres são... As mulheres são quem desclassificaram. José, Carol Zen e não sei mais. O José é afetida. Dar patadas no José. Bruno. O Bruno... Nesta ativista vai ser forte. Que ele está no top 600 do... O melhor. Vai ser forte mais ou menos. Ele vai andar a cacetada a todos. Eu estou no top 10. Vai tudo pro caralho. Vai ver. Tu vai que o vais. Vai que escorreu da massa. Queres ver quantas horas chegaria que me morra aí daqui? Ai... Choveu no Canadá. Não. Olha lá. Está sol. Está sol. Está sol. Está sol. Está sol. Está soli. Já cargou para vocês? Já. Eu sou o outro normalmente. A pôr a minha cadeira mais ou menos a posição que não pudesse acontecer. Estou-me cair mais. Ainda bem que... Não estava toda a certo. É um bocadinho mais externo. E por acaso muito direito. Dá-me as costas. Vai ser mais aerodinâmica. Dá-me as costas. É como a mim. Vai ser aerodinâmica na cadeira. Não. Já está. Já está na... Na inclinação perfeita. Que é os 41 graus de inclinação. E meio. E meio. Não. 41. Vocês não sabem o que estão a falar. Olha, vou que... Eu até fazia um... Um play set. Mas... Mas isto aqui não há espaço. Ah, bem. Estes sempre pôr o setup. Não me esqueça. O que é? Estás com o meu carro, meu. Não. Não se esqueçam do setup. Pois não vai haver alterações. É tarde. No jogo, caracha. Isto é o prático sem nadar, não é? Não, não é prático. Não é prático. É qualificação, pá. Isto é a qualificação? É. Ah, ainda vai chover. Não é nada. Veja os outros. Na forecast está a chuva. A sério? Sim. Não, nada. 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 Sim, mas não te esqueçam. Começam daqui a meia hora. Começam daqui a meia hora. Está bem? Começam daqui a meia hora. Está bem? Pode estar na piora. Olha, meia hora não vai chover. Olha, 45 minutos já a trevoada. 45 minutos já a trevoada. Está bem. Fica a ver a chuva, então. 90 minutos já a melhora. Está a gelo. Cala a boca, Siri. Ninguém te perguntou o tempo. Hahahaha. Hahahaha. Track is quiet right now. Let's get on track while it's clear. Ah, bem. Quem vai ser o primeiro? Mas pode ir farce. É o carrozé? Quem foi atrás do Domingo? Isto está... Está tanta carro a sair na minha altura. Ah, e... Está ao Domingo, até que está fixo. Yyyyy Your Body Groom Vai, harus худança? Eu nunca se derrampou. Let's go. Socorre vai para o stream. E viajar. A conexão. E viajar. Tem que poder gravar depois, não estou igual a esquerda. Ah sim, estou deitado com isso. E quantas as adas é que se vai acontecer as adas hoje? E aí que tinhas de mãos brinientes. Não abaixo as mãos para já. Por causa da... Por causa da necessidade. Ih, estou tão lento, nossa. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui das menaces? Oh, brigadinha. O que é que tem aqui das menaces a fazer? Acho que é o... Não, é o Luce que o Luce está muito. Então, não sei. Eu digo porque às vezes és tu. É o seu bruxo. E se calhar também eras tu. E não ouves tipo os... Para ter a chapa, não é? Então é só os ovos a vibrar, acho. Eu vou dizer já que vai haver alguém nesta corrida que vai ficar com o pneu fraco. Então, a cortar as encanas. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Que por que é dia? Que bem? Que bem? Não vai dizer que está bom antes. Concentre-te, esta corrida tens um acidente grave. Nossa, obrigado pelo apoio. Doutor José, cuidado, eu tenho a rápida, esquece. Apoia-te, esqueça-te aí e fica em último, por isso que é ganho de ponto. Ok. É que eu esqueço, dá para voltar para a garagem? Dá. Pá, puta do Gozo, te fez mal a trajetória e eu fui atrás da trajetória dele. Puta do Gozo. E tu não vais na tela. Trajetória do Gozo é contra as placas de trabalho, já sabes. Já sei. Só que ele foi quase em frente no zig-zag e eu... Já pá, não tive pressa, nunca consegui. No zig-zag, não. E o posto atrás? Não tenho a haver mandado. Ai que era lento, quase que me apanhava no dia. Abre aqui. Não está aqui. Eu estou a partir de cerca. É, tem um texto, mas por algum motivo parece-me que isso não é uma má estratégia. Acho que esta pista não é das piores. Você está lá o bruto na frente? Qual que é? Nossa... A merda de volta de frente. Pô, não se dá bater não. Carol Zane vai fazer com 12. Eu vi logo, eu vi logo. F***, rebuena, gilho de cana do final, mano. Eu bati contra a parede. Ah, não se encontraste num 12? Pô, então. Ah, Nick Zane, que benício. Já fiz ver merda que esse pneu já tinha umas 5 voltas. Eu não sei quantas voltas é que serão aqui, 50%. Tinha 4 voltas. Ah, tem um monte. Não, estou a ter estes períodos que eu vou fazer 4 voltas. Ah, a terceira corrida, quantas voltas é que vão ser? 30 então. 30 então? Ah, só menos que a semana passada. Semana passada é uma pista muito mais curta. Sim. É uma maneira mais lenta. Tem um 12? 12? Não, o primeiro deve ser para aí 40. Não, tu é que estás a fazer um 12? Não, tu é que estás a fazer um 12? Está bem? Está bem? Está bem agora. Cada vez é que está bem. Tem um 20 é grande. Só que tem este tipo de umas poucas redes que é sempre a safar. Mas a nível de 20 é grande. Mas a nível de 20 é grande. E aí, esta fofa, isto já está bem da estrelha. Eu tenho um 8, não. E estou com um bem pouco de diferença do Bruno e do Dup. Ah não, do Dup. Do Bruno. Se o Bruno está comigo diz um segundo que o Dup. Eu faço o melhor tempo que este. Só que, o que é que é? Prefiro que os meus irmãos vão para a pista. E aí, o ardo já está. E ainda há bocado no treino fiz, mano. Ah, sou o mais rápido no S3. O Dup! 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 E aí, por uma diferença do caralho, ainda. Dup! 4 dí relaxos. Para isto vai a tempo da prima por ponto. O primeiro, a primeira curva para mim é uma merda, fofo. macro. O primeiro cuse. O primeiro cude a curva contra a c scoop ou após da red. ficando de rádio, fofo. Fast. Afast hasn't to consegui fazer uma volta de jeito, おiamo. Ainda bem! A luz acelera-me essa merda. Já te fudeste ao querosene? Já não consegues fazer melhor tempo que aquilo? É, capaz de dar-se contra o burro. E tá bom, tá bom. Não, o problema é os pneus que é o bom. Ah, mas não me interessa, se eu estivesse para a frente, acho que não... Acho que não... Não deixo de me passar para a boca. Tais dias. Tais dias. Tais dias. Tais dias. Teste uma volta mais rápida até agora. Também, aquilo foram só quatro voltas. Não deixo os pneus demais. Ainda estava com 34 voltas naquele pneu. 40 do início. Pegue bem atrás de mim, passa. Eu não estou em volta rápida. Não estou. Estás passando bem. Fazias a pintar delas que arrastou. Estavas a arrastar. É que eu perdi ali a cena. Eu não sei como é que fiz aquele tempo, mano. Eu nunca consegui fazer aquele tempo. Nunca digas o jogo. Não deixo o outro jogo. Eu vou fazer um minuto para isso. Calma, negócio. O teu objetivo é muito simples, ok? É o único tempo para chegar à luz. Eu tenho que criar alguns outros em primeira parte. É da árvore patada. Da árvore patada. Ao José e ao José. O José não me diz. E se eu treino muito menos. E também há muita probabilidade de acabar à minha frente desta corrida. Estou mais perto em ti, então. A árvore patada. Eu pensava que éramos amigos. Tivemos a jogar um jogo em comum. Só uma. É o início de uma bela amizade. Não há nada. Não há nada. É o início de uma bela amizade. Estou ficando vento. As vergonhas. Que é ótimo na entrada do verão. Também com este tempo nem parece furão, foda-se. Foda-se do caralho. Não saiba é bem da gincana de pizza, não daquelas propriedades. Música A sério... Então, o que aconteceu? Ok, vai lá, a volta já era. Fomos todos pôr os germelhos. A fazer batata fiz um 14. A fazer batata fiz um 14. Quanto tempo é que falta? Faltam 5 minutos. Até ainda vou a tempo. Estás a ter tempo de fazer 3 voltas. Ou lutei. Não, mas desta volta que eu fiz agora eu perdi ali um bocado de tempo e ainda vale a pena continuar a esforçar os penegros. O que é que ultrapassou? O que é que eu atrasava? Ah, bom. Onde é assim? É só fazer uma nova, mas não. Estás a gastar os penegros numa volta. Bem, bem. Estamos quase a último. O que é que se passa aqui, meu? Andas a faltar aos treinos. Olha, já está em 5. Já se viu. Eu disse que estava a chover. Sim, mas isto é no final. Faltam 4 minutos. Está bem. Ou seja, já ninguém vai fazer um 12. E agora um 11. E agora um 11. Fica puto, Objeta. Não, aliás Bruno, tu vais com 7 voltas nesses peneus para a pista. Estes peneus? E o Objeta vai com 6. Ah bom, então gasta os peneus todos. É já na primeira cura que vocês vão ter esses peneus pistado todo. Tensão, olha aqui, não deu outros. Estás a todas as coisas aí. Sim, mas tu vais com os peneus que fizeses a melhor volta. Ah então, mas isto já foi um pouco para trás. Ah, mas... Mas não interessa, diz aqui. Mas não interessa, diz aqui. Por exemplo, o Usuf tem... Está com 7 voltas. Tem umas 7 voltas no total. Ele pode já ter trocado pneus. Ah ok. Pensei que era as voltas nos peneus. Não, pensei que era as voltas nos peneus. Tu também não é boa, não sabes que tens 2 voltas. Oh, começou a chover caralho. Já está a chover. Já? Mas estar a chover não te afeta nada. Na box. Na box. Vais ter que ir à box mais cedo. Se estiver a chover, eles metem-te algo que não chovam. Sim, sim, sim. Depende do que estiver a chover. Fala de 3 minutos para conseguir. Se estiver a 15 milhadas, metem-te os verdes. Olha, quando começar diga. Faltam 3 minutos. Perfeito. Não gravei. O que é que é que vocês? Tudo vai para mim que está bom. Depois acompanham-se. Também fica assim. Oh Darta, olha as barilhas. Olha. Oh José. O que tu fizeste agora foi para acontecer com o monzo. Um monzo. Exatamente. É como acontece sim. Ei, corta para mim. Se o José tivesse perdido ali, tinha feito um 12 aumentos. Não. O José se tivesse a asa mais baixa era um crudador delvo. É, eu já vi. Veio que vocês tiraram os penalties ali para os corner cuts. Pois aquela merda ali não está a dar penalty nenhum. Ah, você até criaste o óbvio hoje. O que é que criaste o óbvio? Blame the others. O que é que você disse? O que é que você disse? Estás a mandar a... E eu? Estás a mandar a chame para cima de gente? Então o normal não está a dar penalty. Nem a vi. Ali não. Tens que ir mais para o dedo. Já recebi um ward que o do que absertava agora. O pen do sítio. Recebi um ward. No sítio da velocidade que tu apertes. E ali também tens um problema. Se calcas o coisa, sejeitas-te a ir à parede. Não é? Sabes que supostamente aquela parede onde... Estás a aquela parede onde o Zé... Bateu agora. Tipo da reta. Tipo da meta. Antes da meta, achei quem? Aquela parede os gajos acho que lhe chamam... Wall of Champions. Tipo, grandes nomes da Fórmula 1. Já me bateram lá. Caralho! O que é que foi esta? Caralho! O que é que foi esta? Caralho! O que é que se passou? A entrada mais rápida é nos boxes de sempre. Ah, essa aí é entrar a direita. Ah, já não está ninguém na pista. Pois também já estás feboito. Parece que vamo de Verdes. O que é que é que você tinha passado a RADAP? Foda-se. O que é que é que... O José? Eu sempre fiz uma volta, velho, olha lá. Opa, este gajo é retardado. Não só pode. O que é que tu queres, caralho? Não pode queres vir. Ah, mas tu vais sim a 50 segundos do fim, meu. O que é que não pode queres vir? Não, não há problema. O tempo não para. Não dá tempo. Para sim! Não para nada, ele espera que ele acabe. Como ele não para, eu não vou passar a meta. Não vejo que ele se esqueceu de aparar ali a relva na curva 6? Eu não vou passar a meta antes do tempo, por isso ele acaba na mesma, aos 50 segundos. Não, ele espera por ti. Não espera. Para porque ele está dando uma volta... A volta rápida, se fosse rápido eu esperava. Acho que estás enganado. A volta só conta se eu passar a meta antes de acabar o tempo. Mas eu concordo com isso, gasta pneus. Não me interessa estar a gastar pneus ou não? Sim, sim, gasta em pneus. Mas porque é que me diz que o José está... Ah, ele está em quinto. Venha no esquecer. Não, eu só quero ver... Eu sei o que é que eu estou a ver. O monitor. Mas olha que foste tu. Ficaste o lobby ao José. É, foste tu. Não, mas eu não queria ver os cortes. Não era isso que eu queria ver. Ah, queres ver a porrada? Não, não, não. Vamos lá. Ah, pô, tens um dolo a cortar as curvas. Este cobrudo lá na frente é bom começar quase o último. É sim, estás vendo essas partes vermelhas? Tu podes cortar nessas partes vermelhas que não recebes nada. Aquelas partes vermelhas, acho que são postas para isso. Tecnicamente fazem parte da peixe. As vermelhas, sim. Ah, nas partes vermelhas é normal. Lá no outro. Agora as verdes é que não. Eu devia ter recebido... Eu devia ter recebido... Eu devia ter recebido... Certas vezes... Nunca recebi. Eu e quase toda a gente. Eu recebi foi na... Na revisão. Tu vais para um sítio que é suposto... Vais para um sítio que é suposto para as penalização. Mas se abrandais não é para as penalização. Está sol, caralho. Ah, foda-se. Está sol. Mas não te esqueças que ali na época a gente começou também estava sol e começou a chover depois. Mas à partida, quando chove. E tem nuvens ali. Já vemos. Pre-Strategy. Só duas. E é só duas. Quanto ou duas? Como é? A ti estão toda a duas? Estão 35. A mim está a dar uma só. E há uma também. Mas eu não vou duvidar tanto. Seja só o menos que eu fui lá. Mas tudo bem. Se fosse a... Se fosse a... Se fosse a... Se fosse a... Oh... José. As vão vir. O José está a mandar aqui uma mensagem no stream. Está a dizer. Estás a interferir. Não me esqueças disso. Está certo. Estás pior. O problema... O problema é que tu vais arrancar de sete. Eu estou em segundo. Eu não sei o que é que está a acontecer. Pai, quem estão? Pai, peraí. Pai, eu em pause. Eu não vou levar. Não há pause. Eu não tenho o bom. Mas eu não vou levar. Ele não vai levar. Eu não vou levar. Estou um pouco mais tarde. Então virei. Você está bem ali. Vou levar a frente para a frente. Eu não quero queira a frente. Porque eu não... Não vou levar a frente. É. . . . Bem, alguém me está a bater na traseira. Fui eu, foda-se, já fodi a asa. Foda-se, o senhor se está maluco, meu. Travais-te muito, meu. . 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 Ai, ai, ai.. O que é que vocêritt fazer, caralhobia? O garoto tá com X E eu só tava a tentar passando o moço de meio É a puta de asas, cedeu-se uma asa, quando me bateu Eu só tava a tentar passar de mais de vocês Costume que é de você só, não é? Ahn? Ei rapaz! Você já supiste o todo? Ei! Eu nem vou comentar! Eu nem vou comentar! Não vale a pena! O que é que aconteceu? Quem é que foi contra quem? Pronto! Pronto! Não aconteceu nada! Exato! Porque acho que é desnecessáil juntar o outro lado disso! Vou entrar na vogue! É sempre em frente ou é uma curva? Eu já não sei! É sempre em frente! É sempre em frente! O sossego foi de tudo! O sossego foi de tudo! Eu não tenho ideia de fazer isso! É só mais os garotos dos box a correrem para a box! Oh! Não trocou uma Yaza! 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 Ok! Você só tem que parar uma vez agora! Um stop para a esquerda! Vamos pegar os amarelos! É a primeira vez que faz a volta! Perfeito! Como se fosse a última ida! A última ida! A não ser que tu escolhas manualmente! E vai ser disponível para usar quando você está em um segundo de 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 um segundo! Foda-se! Foda-se! É sério! Por que se passou o Sentra que havia isso? Cuidado de Sentra! Que caraças! Desculpa! Eu não consigo lá nem mirar! Não estava à espera desta! O que estás de Sentra? Yeah! Foda-se! Foda-se! Decoa-lhe muito bem! Foda-se! Ei! Não! Foda-se! 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 Não pode estar a fazer isto que estás a fazer! Uma já para-te-a dado estou de um momento! Não! Tem-se mais... Não! Não! Repito! Mais duas! Com menos mais dez! Deves dar o tenso na boca! Ah! Tem mais que dez! Eu outra vez gastei para ir umas doze! O que é que vai à tua frente, Zé? O que é que? O que é que? O que é que? Você não está na frente. Objeto e carosentos, não querem desportar-me. A carosentos, não. O carosentos, não. O que é que? A front wing está mal desmolada. Você perdeu muita força na carro, e eu te ofereço um novo front wing. O que é? ou. O que é que? E aí Isso é tanta favela Olha se que é que já vai dar as voltas da base. Paluso! Consegues ter quem está atrás de ti? Entre. Está a centro. Estamos no capo? Ahn... Mais dois. Mais dois? Acho que é de mim para ti. Não, acho que é de mim para ti. É outro a seguir. Não sei. Mas eles estão a vir agora à curva que a gente fica. Não sei. O que está aí? Eu quero ver. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mais nove segundos do resto, meu fãs. Ok, o incidente já foi fechado, vamos voltar para a velocidade rápida. Você caiu em P-10. É o Ciudabox e fiz um 14? É o Ciudabox. Acostou a direita. Ele é só que vai entrar na meta e entrou a direita. Quer dizer, isto conta... Não, mas não devia contar. Não devia contar este tempo. O que é que é um warning? Pode contar este tempo. Ok, este é o Jeff. Preciso parar de cortar as corras. Se você se queira, eles vão cumprir sua penalidade. Não, não, não. Boa pergunta já. Boa pergunta! Vou esconder as outras. Só se fores mais rápido. Olha o outro... O que é que me pegou da porta para uma... Não, parece que se você quiser. Olha, já me deu uma novidade a 5 segundos. I wonder why. Não, cortei mesmo. Quase, por assim dizer, a cara poder. Não foi por assim dizer. Não foi por assim dizer. Hã? Foi por assim dizer, quase a cara poder. A mesma a cara poder. Estás de metade? Metade? Mas recebeste o ordem, pelo menos? E a finalidade a 5 segundos. Agora o outro, nem sei. Epá, isto não vale a pena. Por que é que não vale a pena? Fazer a corrida e está feito. Olha o que eu vou fazer. Então, pronto. Deixa-me dar um lugar pelo menos. Deixa-me dar um lugar pelo menos. Deixa-me dar um lugar pelo menos. Eu por acaso fudi alguém. Não sei, estou todo. Deixa-me dar um lugar pelo menos. A melhor que quiseres. Foi? Quem vem? Eu fiz o corta-mato para vir a pedir um lugar. E há o carazane, foda-se. Estava a ver calado, caralho. Aquele vontade que me dá é fazer em contra-mão esta merda. Para lhe fuga todos. Então, pronto. Eu vou fazer só o mesmo. Não faças tempo o carazane. Não faças tempo o carazane. Não faças tempo o carazane. Três segundos a ir. O que você está? O que é isso? O que é isso? Você está a vox Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Em termos de combustível, nós estamos em cerca de 75% de nós começamos a bater. 75% de combustível permanente. Nós estamos vendo minor damage to the front wing. Be easy on the car until we get it repaired. We don't want to risk making this worse. Pode, 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 pode. 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 Oh luz, vou lá agora. Horriste? The track is clear. Green track. Confirmed. We'll adjust the front wing on your next box. Blue flag conditions. Create a gap and let the car behind through. Weather forecast. Let's go. Let's go, Bruno. Let's go. Let's go. What are we going to avoid? Let's go. Let's go. Let's go. Now, everybody's going to be on the car. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. A 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